Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do Grego Intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Filipe Prestes, estamos aqui para nossa última aula, deste módulo, tratando aqui tão maravilhosamente sobre esse tema, na verdade, que temos colocado aqui, que é o Grego Intermediário, e aqui o nosso material do artigo, analisando o artigo como então o nosso marcador de função em relação aos pronomes demonstrativos. Então, nós temos aqui o texto de Tito, capítulo 1, versículo 13. Tito 1 e 13. Vamos analisar, então, esse texto. Olha, a gente precisa analisar esse texto, claro, a partir do texto grego, para que venhamos sempre a ganhar a familiaridade da qual eu sempre falo aqui. Então, remartiria. Lembra que remartiria tem a ver com testemunho. Martiria é testemunho. Então, testemunho ou testemunho, e aí nós temos halte. Halte é a ideia de este. Obviamente, ele pode ser traduzido como tal testemunho, já que, às vezes, o pronome demonstrativo, ele pode ter uma função de uma referência àquilo que foi falado anteriormente ou algo parecido. Então, este testemunho ou tal testemunho, professor, mas faz diferença tal testemunho e este testemunho? Não faz tanta diferença, mas é importante que você saiba que nós temos um pronome demonstrativo. Entende? O importante é que você reconheça que ali tem um pronome demonstrativo e não, por exemplo, a palavra tal, como a gente tem aí. É muito importante que a gente mantenha esse conhecimento com relação à precisão da tradução. Mesmo que você concorde com a tradução, mesmo que você entenda que a tradução está falando exatamente aquilo que ela se propõe, mas ainda assim você precisa analisar e ter esse cuidado de entender palavra por palavra. Tal testemunho, estin, é, e aí nós temos aletheias. Aletheias vem da palavra aletheia, que significa verdadeiro. No caso aqui, atualizada, preferiu traduzir como exato. Tal testemunho é exato. Mas, desculpa voltar no termo, no tema, mas você consegue perceber a grande diferença que isso faz? Tal testemunho é exato. Tal testemunho é exato. Este testemunho é verdadeiro. Faz diferença saber se é verdadeiro ou se é exato faz diferença. Qual a diferença de verdadeiro para exato? Praticamente nenhuma, mas, mas, o fato de que nós temos verdadeiro e exato, você, analisando o texto do grego, você sabe. Ele preferiu, ele preferiu traduzir como exato. Não tem problema ele ter preferido, mas eu sei que a palavra lá é aletheias. A palavra lá é de onde vem a palavra verdade. Exato está correto, mas eu sei qual foi a decisão. Eu sei como foi esse processo. Percebe? É quase como se você visse alguém fazendo um bolo e você só sabe se o bolo tá bom ou se tá ruim, porque você vai lá e come um pedaço do bolo. Se você não sabe nada de preparação de bolo, a única coisa que você sabe é que você vai lá, pega e come ele, come o bolo, ok. Tá bom. Não, não tá bom. Tá ruim. Pro seu gosto e tal. Mas alguém que é especialista em fazer bolo, uma confeiteira especializada nisso, um confeiteiro e tal, ele sabe o porquê de estar bom ou de não estar bom. Especialmente se ele vira o processo. Alguém que não sabe pode ver o processo indo e voltando e ele não vai entender o porquê. Está bom, está ruim, está saboroso ou não está. Mas alguém que tem o conhecimento, ele sabe. Esse processo aqui fez com que esse ingrediente tivesse essa tonalidade aqui e ele tivesse esse sabor mais acentuado aqui. Ou seja, ele vê o processo, ele entende o que aconteceu. E o que eu quero, com relação ao grego intermediário, todas essas nossas análises, é que você entenda o processo. É que você não seja refém de qualquer, de qualquer, de qualquer tradução, de qualquer comentário. Quando eu falo refém, às vezes pode ser uma palavra meio forte, como se eles nos prendessem. Mas não é que eles nos prendem. Somos nós que ficamos presos, que nos deixamos prender a esses materiais. Então, a forma de nós entendermos isso é eu sei o processo. Até concordo, posso não ter entendido exatamente tudo, mas eu sei que teve uma escolha aí, eu sei que a escolha foi essa. Eu escolhi o exato e não o verdadeiro. Ok, tudo bem, mas eu entendi. Ok? Beleza. E aí nós temos de han itian. Nós temos aqui essa expressão o nosso diá com acusativo, né? Então, portanto, né? Por causa disso, certo? Aí nós temos haitian, que é por conta dessa razão, han, haitian, repreende-os. Repreende-os. A palavra aqui é elego. Elego. Repreende-os. Elego. repreende-os. E aí nós temos nós temos apotomous. Apotomous é severamente. É uma palavra interessante, porque apotomous, esse severamente, o autus é o os aqui, é o pronome na sua forma acusativa plural. e apotomous é um adverbo que só aparece duas vezes na Bíblia. Aqui, em Tito 1, 13 e lá em 2 Coríntios 3, 10. Portanto, escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Então, a ideia aí do não venha a usar de rigor é exatamente essa. Exatamente essa palavra aí. Aptomos. Ok? Então, repreende-os severamente. Repreende-os severamente. Rina para que sempre lembrem das duas palavrinhas do grego. rote e rina rote porque rina para que ok? Razão ou explicação e propósito razão e propósito. Muito bem. Para que e aí nós temos rigeianosin rigeianosin essa palavra aqui é rigeio é estar em boa saúde certo? Literalmente é isso aí estar sadio então ser sadio então é para que sejam sadios foi traduzido aqui muito bem entepistei entepistei na fé então para que sejam sadios na fé entepistei muito bem o que nós temos aqui além disso é lembrar o remartiria ao rote remartiria rote melhor colocando aqui remartiria rote ok? e remartiria rote em termos gramaticais é um artigo um substantivo e um pronome demonstrativo agora nós mudamos um pouco a estrutura a posição antes a gente estava sempre encontrando o pronome demonstrativo aqui geralmente era rote e o restante da frase mas agora nós temos remartiria rote mas mas o que que acontece nós continuamos com uma posição predicativa por que? porque o pronome demonstrativo continua sem artigo o pronome demonstrativo continua anártro certo? ele continua anártro se o pronome demonstrativo continua anártro então nada mudou é só uma outra posição predicativa o que importa é o artigo cadê o artigo? tá? antes do substantivo e o pronome demonstrativo? não tem artigo então é posição predicativa se é posição predicativa em relação aos pronomes demonstrativos a posição predicativa gera uma função atributiva ok? uma função atributiva por que? porque o artigo ele segura essa posição e essa posição predicativa gera a função atributiva por parte aí dos do dessa construção gramatical como a gente tem apresentado beleza? muito bem vamos aqui então para 2 Pedro 1,18 2 Pedro 1,18 vamos lá aqui nós temos cai que aqui foi virando um ora taute ten fonem esta vós ora esta vós e aí nós temos nós temos é ex uranu e nós temos aqui ener ener feisam ener feisam deixa eu me abrir aqui 2 Pedro 1,18 2 Pedro 1,18 ora esta vós vinda do céu nós ouvimos quando estávamos com ele no monte santo então ouvimos do céu exatamente então esse uranu ener feisam é o vinda do céu certo vinda do céu remês ecusamen nós a ouvimos remês ecusamen ontes que é quando estávamos sinaltou com ele ento ragio ore no monte santo ore é o aí no caso vem de oros e oros tem a ver com monte oros certo oros tem a ver com monte então quando estava com ele no ragio ragio é a ideia de santo ok quando estava com ele no monte santo até aí tudo bem que podemos chamar atenção aqui é exatamente o tautentenfoneno o que é tautentenfoneno aqui podemos colocar pronome demonstrativo pronome demonstrativo artigo substantivo pronome demonstrativo anártro que anártro professor sem artigo e substantivo articular ou seja com o artigo dessa forma nós temos tautentenfoneno a é literalmente esta voz e não é esta voz ou esta é a voz porque isso seria a função predicativa mas na verdade o que nós temos nós temos um artigo em que o pronome demonstrativo está antes e o substantivo está antes dele e o substantivo está depois dele mas o que importa é que o artigo está do lado do substantivo e que não tem artigo no pronome demonstrativo então essa posição aqui meu amigo é a posição predicativa e como posição predicativa em relação aos pronomes demonstrativos geram uma função atributiva por que atributiva professor porque esse esse pronome demonstrativo ele atribui ok ele atribui uma característica ao substantivo voz qual é essa característica que é atribuída professor a característica que é atribuída é a característica de voz aliás de esta voz não é qualquer voz não é a minha voz é esta voz então esta voz é o aspecto e a gente tem chamado a atenção aqui para a atribuição de característica e sendo essa atribuição de características o que vai acontecer é exatamente isso certo é exatamente esse aspecto aí da do da posição atributiva da posição predicativa e da função atributiva beleza muito bem podemos seguir adiante aqui temos o texto agora de Judas versículo 4 Judas versículo 4 nós temos pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e senhor Jesus Cristo muito bem estou procurando aqui rapidamente o pronome demonstrativo exatamente nós temos aqui tines antropoi tines antropoi que seriam alguns homens certos indivíduos os gar pois para de para sedução que é esse se introduziram pelo jeito então é isso mesmo eles entraram sem serem notados mais ou menos se introduziram com dissimulação só só para que você lembre aí que esses se introduziram com dissimulação tudo isso uma duas três quatro palavras no grego é uma palavra quatro palavras no português para uma no grego alguns homens entraram com dissimulação certo então é como ele preferiu traduzir aí aí nós temos roi palai então é os quais esse palai é desde muito certo então roi é os quais e palai desde muito pro gegramenoi pro gegramenoi é que eles foram antecipadamente pronunciados estutotocrima para esta condenação crima é a ideia de condenação acebês acebês lembra de eucebia é a ideia de piedade e acebeia é a ideia de impiedade então acebês homens ímpios metatifentes transformaram certo que transformaram tentu feu remon rarita ou seja a graça de nosso deus eis aceu geian que é em libertinagem a sequência da frase ela é um pouco diferente do que em português mas eu creio que você entendeu que é exatamente eles ímpios a a rarita teu remon a graça do nosso deus transformaram metatifentes eis aceu geian em impiedade cai e e nós temos aqui acho que esse arnúmenoi exatamente e negam ton monon o nosso único aí nós temos despoten soberano cai kirion e senhor remon nosso jesun christon jesus cristo eles negam o nosso único e soberano senhor jesus cristo e aí basicamente o que nós temos aqui é tutotocrima o que é tutotocrima tutotocrima nós temos aqui novamente um pronome demonstrativo temos um artigo e temos um substantivo ora se nós temos essa formação nós temos um e temos um artigo aqui né então o que nós temos é uma posição predicativa por que posição predicativa professor por que posição predicativa exatamente porque nós temos um artigo que não está antes do pronome demonstrativo mas está antes do substantivo então se ele é um artigo que está antes do substantivo e não está antes do pronome demonstrativo a sua posição é predicativa sendo posição predicativa em relação ao pronome demonstrativo ele vai ter então uma função atributiva porque porque função atributiva professor porque a função atributiva é aquilo que vai gerar uma atribuição ao substantivo a atribuição de características basicamente isso então por isso que é esta condenação esta tutotocrima esta condenação a atribuição é da palavra esta com a ideia de condenação então é esta condenação a condenação deste momento digamos assim então é a partir desse aspecto que a gente analisa vê a função atributiva então esse artigo é um marcador de função certo e como tal nós podemos entendê-lo dessa forma esse foi o nosso módulo o nosso próximo módulo ele já vai entrar na parte de ele já vai entrar na parte de ausência do artigo até agora nós estudamos até agora nós estudamos o artigo certo como nos seus usos mas agora nós vamos analisar a ausência do artigo e a própria ausência do artigo ela já é um assunto em si porque tem vezes que o artigo não aparece e ele precisa nós precisamos entender o porquê de não aparecer então ele tem uma razão de ser uma razão de não estar por exemplo tem uma razão para estar e tem uma razão também para não estar então a nossa análise o nosso estudo ele vai continuar a partir dessa perspectiva da ausência do artigo a gente tem seguido a passos até largos nós temos seguido bem adiantados pelo menos na parte de substantivos e nomes como a gente tem lá no Daniel Wallace e a ideia é exatamente cobrir essas partes para que fique um material de análise de referência de muito material para a gente poder analisar a vontade com relação ao texto grego ficamos por aqui espero que você tenha entendido compreendido o que a gente apresentou e que Deus nos abençoe até o próximo módulo se Deus quiser valeu